Moradores lá do Glebas, Califórnia, estão reclamando de um imóvel que está abandonado na rua Araxá, viu, Neto? Araxá, vamos ver, pode soltar. Olha só, estou aqui na rua Araxá, no Glebas, Califórnia. Aqui pelo menos 12 pessoas pegaram dengue. A reclamação maior é essa casa abandonada aqui que fica na rua Araxá. Tem inclusive, além de uma casa abandonada, tem aqui bastante pintura jogada na calçada. Nós conversamos com alguns moradores aqui desta rua, eles contaram para a gente a situação deles. Vamos acompanhar agora. Só aqui na Redondeza, que eu saiba, foi 12. 12 pessoas e meu pai, com 98 anos, para 99, ele foi infectado com a dengue, o SAMU, que socorreu, porque ele tem pressão alta, ele tem diabetes, então alterou tudo, em febre muito alta. Então a gente está pedindo uma reivindicação. A minha mãe, ela também teve dengue. Só que a gente achava que era uma, tipo, dengue normal. Tipo, dor no corpo, sintomas leves. Descobrimos depois, uns dias, que começou a aparecer vermelhão no corpo dela, as manchas, que ela teve dengue hemorrágica. Graças a Deus, foi tudo certo. A gente corremos levar ela para o hospital. Ficou seis dias, quase sete dias internada, tomando medicação na veia, que ela teve muita febre. Ela teve, ela estava vomitando demais. Não estava parando nada no estômago dela, ela estava muito leve, fraca. Aí, que foi que a gente levamos ela a tempo? E falamos que, aí o médico falou, olha, Gisele, ainda bem que você veio o tempo para o hospital e a dengue hemorrágica ela teve. Aqui é uma casa abandonada. Sim, a casa abandonada, que fora a dengue, o foco da dengue, também tem muito escorpião. Tem entulho na frente, madeira, tem vaso, tudo. O pessoal joga entulho aqui. Eu tenho um filho pequeno de dois anos, fica com a minha mãe. Direto aparece escorpião. Minha mãe também foi picada de escorpião em cima da cama dela. Teve que ir para o hospital, para a Santa Casa, tomar injeção no local. Olha, está aí uma situação na rua que está muito clássico em Piracicaba. Muitas pessoas com dengue, gente. Muitas pessoas com dengue. Agora, obviamente, ali tem imagem. Põe a imagem dos pneus, por favor. A imagem dos pneus nos passa uma possível, possível criadora de dengue, né? Isso, ó. É pneu que não está coberto, né? Obviamente, não chove já faz um tempo, mas a gente sabe que pneu a céu aberto, qualquer chuva, qualquer água parada, pode haver que ser um criador. Obviamente que a gente não sabe se ir lá atender. Então, o que a gente fez? A gente passou essa reclamação para a Prefeitura, que já mandou a resposta sobre o caso, né, Maria? Exatamente, Neto. Temos aqui a informação da Secretaria de Saúde, por meio do PMCA, que é o Programa Municipal de Combate ao Aedes, tá? E informa que a equipe foi no local, porém, não identificou criadouros ou a presença do mosquito Aedes aegypti. O imóvel está abandonado, sim, e já foi notificado pelos fiscais, cuja entrada forçada está em processo de realização por meio dos trâmites legais. Cabe destacar que o imóvel citado é ao lado de um ponto estratégico, que é visitado e pulverizado regularmente por equipes da Prefeitura, a fim de justamente prevenir o surgimento de criadouros do Aedes. Quanto ao mato, que também foi citado pelos moradores, o proprietário da área também já foi notificado a fazer a limpeza do espaço sob risco de multa. Tá aí, então, ó, a Prefeitura foi lá, então, passando, trocando em miúdos, né, foi notificado, está em processo da Prefeitura entrar e recolher tudo isso. Pneu não é pra ficar assim, pneu é pra ficar coberto, ou em área fechada, ou coberto com uma luna. Pneu a céu aberto, como a gente tá vendo na imagem, pode acumular água. Pode acumular água, e aí gera dengue. Tá certo os moradores, a Prefeitura tomou a providência, então estão aguardando aí na sequência, provavelmente vai entrar no, se não tomar a providência, vai entrar no móvel pra retirada, e todas essas, né, todas essas coisas estão aí, não é verdade?